Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bora para mais uma receitinha? Então começa a minha receitinha hoje colocando aqui em uma frigideira no fogo médio para baixo uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de manteiga e eu vou juntar isso aqui para formar um caramelo e aqui não tem segredo, é só mexer até formar um caramelo e enquanto eu vou preparando aqui o meu caramelo você já aproveita e já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito já ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui e deixe um joinha aqui se você gosta desse tipo de conteúdo se você gosta de vídeo assim, assim você vai estar me ajudando eu vou entender que você está gostando desse conteúdo, tá bom? Aproveita também se você gostar da receitinha e já compartilha com aquela amiga sua para ela ir aprender uma receitinha bem fácil, prática e rápida Bom, meu caramelo já ficou pronto, olha só, ele está bem douradinho agora eu vou desligar o fogo aqui para não queimar, é importante porque a panela está muito quente e vou colocar aqui a maçã aqui tem uma maçã que eu retirei aquele miolinho, sabe? só retirei aquele miolo, sementinha e cortei é uma maçã média, não é uma maçã muito grandona mas também não é muito pequena vou deixar aqui, ó, cozinhando no fogo médio até ela ficar bem douradinha, bem caramelizada esse tempo de cozimento vai durar aproximadamente uns 2 a 3 minutinhos, tá bom? não deixe a maçã cozinhar demais ela vai ficar macia, bem douradinha e está ótima esse é o ponto, ó, já pode desligar o fogo e reservar aqui no prato eu tenho uma massa de pizza de frigideira que eu já adorei aqui, ó, de um lado e agora eu estou colocando aqui uma colher de sopa de ketchup caseiro eu vou deixar linkadinha aqui na descrição do vídeo a receita dessa massa de pizza e também do ketchup caseiro em seguida eu coloco aqui 100 gramas de queijo mussarela aqui você pode colocar o queijo fatiado ou picadinho eu prefiro colocar ele assim, ó, em pedaços pequenos e já vou colocando também as maçãs, deixando elas assim bem bonitinhas vou colocando uma do lado da outra coloco a caldinha que sobrou aqui por cima vou polvilhar um pouquinho de canela em pó porque dá um cheiro e um gosto mas se você não gosta, não precisa colocar e vou trazer de volta aqui, ó, essa pizza pra frigideira vou tampar e vou deixar ela aqui por aproximadamente uns 2 minutinhos até esse queijo derreter e ela ficar com a casquinha bem crocante essa pizza de maçã fica simplesmente maravilhosa a casquinha por baixo fica bem crocante mas ela fica bem suculenta vou te mostrar, não tem como explicar aqui vou te mostrar, você vai ver eu espero que você faça essa receitinha aí na sua casa e que você goste bastante porque ela fica simplesmente uma delícia muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família não deixe faltar o alimento na sua mesa até o próximo vídeo e tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto